Eu me enganei Agora eu sei Que preciso desse amor para me ver Foi apenas uma noite Eu fiquei apaixonado Me roubou o coração Aprisionado, sou escravo da paixão Foi apenas uma noite Eu fiquei apaixonado Me roubou o coração Aprisionado, sou escravo da paixão Fui sair da sua vida Mas não deu Eu só penso em você Minhas noivas mal dormidas Penso em você, só dá você na minha vida Eu me enganei Ao pensar que podia viver sem você Agora eu sei Que preciso desse amor para me ver Foi apenas uma noite Foi apenas uma noite Eu fiquei apaixonado Me roubou o coração Aprisionado, sou escravo da paixão Foi apenas uma noite Foi apenas uma noite Eu fiquei apaixonado Me roubou o coração Aprisionado Aprisionado, foi escravo da paixão Casca de romã Casca de romã A paixão do forró Eu me enganei Eu me enganei Agora eu sei Que preciso desse amor para viver Eu me amei, ao pensar que podia viver sem você Agora eu sei, que preciso desse amor para viver Agora eu sei, que preciso desse amor para viver